Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Batiste, aluno de agronomia da UFPS Setor Palotino e também membro do Supra Pesquisa. E o vídeo de hoje será sobre o controle cultural das plantas daninhas. Bom, então primeiramente a gente sabe que nos dias atuais o controle das plantas daninhas está sendo um dos principais desafios para atingir grandes produtividades nas lavouras, muito por causa do aumento de resistência das plantas daninhas, também está tendo que fazer várias misturas para obter o melhor controle. Então o controle cultural acaba sendo uma nova oportunidade para você ter o melhor sucesso no controle dessas plantas daninhas. Mas o que é esse controle cultural? O controle cultural nada mais nada menos é do que você fazer boas práticas na sua lavoura, no caso aqui na lavoura de soja, então você utilizar as boas práticas na cultura para fazer com que ela ganhe essa competitividade com as plantas daninhas. Então para que essa lavoura tenha um bom início, um bom desenvolvimento, é importante que essas áreas sejam feitas um bom manejo na entrissafra, que é o melhor período para você estar fazendo esse controle das plantas daninhas. Utilize de pré-emergentes e somente caso houver necessidade dentro da cultura também fazer esse manejo, principalmente ali na soja aqui do Miritiguera ou alguma folha estreita. Então, hoje aqui nessa lavoura de soja a gente está em um período que está quase no fechamento das entrelinhas e que a gente observa uma baixa infestação das plantas daninhas. E isso é importante porque, após essas ruas se encostarem, Vai entrar uma menor luminosidade nessas entrelinhas e, consequentemente, a própria cultura vai estar diminuindo a incidência das plantas daninhas. Isso já é um exemplo do controle cultural. Além disso, então, essa cultura com boas práticas de manejo vai estar ganhando da planta daninha por água, por luz, por espaço, por nutrientes e vai estar ganhando produtividade. Ela vai estar suprimindo esse crescimento das plantas daninhas e ainda vai estar conseguindo se desenvolver da melhor forma possível. Então, esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. Peço que curtam, que compartilhem e muito obrigado.